E aí 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 e era a única chance a véi se eu mato ele era a única chance de defender mano era a única era a única não tinha outra chance era aquela única mãe eu tive manda a única chance que eu precisava eu não soube aproveitar ela E aí